Porque não tem fim Então me calma, canta-te, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então me calma, canta-te, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E com Cristo amado, meu portanto Vier do céu, o povo seu buscar No lar eterno, quero chubilando A Tua santa, faz-se contemplar Então me calma, canta-te, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma, canta-te, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Canta-te, Senhor Ao Senhor, declare nesta noite a grandeza deste Deus Estamos aqui para glorificar o nome dEle E para celebrar a Ele neste culto de adoração E de gratidão, então canta minha alma ao Senhor Grandioso és Tu, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu E a igreja diz Grandioso és Tu, grandioso és Tu Diga, em calma, canta-te, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Aleluia Aleluia Estamos na presença de um Teu